Sou muito alto e monileto A minha mão não é mais combatida Eu quero ver a salarada como a prensa A minha vizinha é da China pra dormir Nesta divaca eu vou me dar uma semana E nesta China eu quero um choro em beba Minha madrinha na rolaria que escondia Eu quero ir rolar na sangue aberta Minha madrinha na rolaria que escondia Eu quero ir rolar na sangue aberta Eu quero ir rolar na coelho Minha madrinha na rola E minha configured curls Minha madrinha na rádinha Minha madrinha na rolarias que escondia Minha madrinha na rolaria que escondia Minha madrinha na rolaria que escondia Minha madrinha que escondia Minha madrinha que escondia 미�cha da voz que me roubou Ah, cada dia coisa mina por mixar é evidento Será perdido na passada sem dolor Então, desse apagadoás A barba é a última morada, tem que rolar uma saída de um chivó. A barba é a última morada, tem que rolar uma saída de um chivó. A deus, no livro, cantinho da terra, a barba é linda, abençoada, onde eu nasci. Onde todos eu vejo ninguém se parou, só que sou uma garujada que me despediu. Onde eu perco a noite, não me ensinava, não sento mais nada, mas não vou sentar. A deus, no livro, cantinho da terra, tem que rolar uma saída de um chivó. A deus, no livro, cantinho da terra, tem que rolar uma saída de um chivó. Legenda por Sônia Ruberti